Eita, que lagoza, né, Gata? É. Tudo cheio de água, olha. Eita. Agora tá bonito. Vou aumentar aqui pra ficar bem perto. Olha. Olha o outro do outro lado ali. Olha, tudo cheio de água. Outro lado, não é perder, olha. Tá vendo, gente, tudo que tá na seca, que tá tudo verde aqui. Tem uma bem funda ali que tava pra encher também. O riachinho aqui deve ter que convidado com força. Olha o riachão agora. Uma largada de água. Tá chovendo lá, né, pra outro gostar ainda. Que cheio agora. Olha. Olha, eita. Essa é funda. Viachinho e correr água aqui também. Vai chover de novo. Essa boa tela. Olha, vai chover. E aqui, essa de cá, será que encheu? Ah, que cumpriu de mata. Dá pra ver nada. Mas botou muita água também, ó. Foi, ó. Olha que é água pegando aí, né? Só que essa daqui demora mais pra gente ter muita água nessa. Bom dia, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, já cheguei no sítio. Eu filmei aí um pedacinho. A gente vindo aí da estrada, gente. As barragens, tá tudo cheia de água, meninas. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá, tá, gente? Então, vamos lá. Ó, meninas. As plantas da minha mãe. Isso aqui, gente, é plantado em coisa de corqueiro. Tem esse, ó. Esses daqui, ó. Olha essas meninas como é linda. Olha. E esse aqui, ó. O meu cunhado trouxe... Ele foi lá embaixo, menina, ali no baixinho. E esse daqui tava no pé de corqueiro. Que o nome desse daqui fala é o cara de macaco, gente. Não sei se vocês já viram aí, ó. Ele é uma orquídea de corqueiro. Olha. Olha. E aqui, gente, a minha mãe... Botou as plantas delas aqui, ó. Tem essa. Olha. Ela colocou aqui nesse pericuco, ó. Olha, meninas. As plantas dela aqui, ó. Olha isso, gente. Como é que tá. Eu tenho um desse. Olha esse aqui, gente. As plantas tudo verdinhas. Eu tenho um desse aqui, ó. Daquele ali. Olha aqui, meninas. Olha aqui, meninas. Ela comprou esse. Olha. Ele tem essas florzinhas. E comprou... Comprou esse daqui, ó. Olha aí. Ah, gente, e aqui é... Não é dele, não, viu? Isso aqui foi ela que colocou aqui. Esse daqui é... É de mentira, tá, gente? É de pano. É artificial esse. Ela colocou aí, ó. Pensa que é da flor mesmo, tá, gente? Olha isso, como é lindo, ó. Coloca essas flores brancas aqui, ó. As plantas dela, ela colocou tudo aqui desse lado. Olha isso aqui, meninas. Ela plantou nesse coqueiro aqui, ó. Aí tá nascendo um filo aqui, gente, ó. Colocou aqui também, no pé de cuco, ó. As plantas tá tudo lindas, gente. Olha. Isso aqui é um pé de babosa. É dessa pimenta aqui, ó. É como tá, meninas. Olha. É de colocar na carne, no feijão. É muito gostosa ela, gente. É bem saborosa ela mesmo, ó. Como ela é, ó. O formato dela, gente. Muito gostosa essa pimenta mesmo. E aqui, meninas, tá... Tudo assim, olha. Já começou a chover, meninas. E aqui tá tudo assim, tudo bem verdinho, gente. Maravilha, né, meninas? Deus mandou chuva a semana toda, gente. Hoje é domingo, tá com nove dias hoje que chove sem parar, gente. Muito bom mesmo. Bom, meninas, e é isso, né? Meninas e meninos. E daqui a pouco eu volto de novo, tá, gente? Tchauzinho. Olha, meninas, aqui, ó. Já tá nascendo feijão, ó. As bagezinhas de feijão, ó, novinha. Já tá começando a nascer, meninas. Olha. Aqui, ó. Os feijão, gente. Ah, meninas, outra coisa aqui também, ó. A gente trouxe hoje, ó. Pé de morango, ó. Isso é morango, meninas, ó. Prontou esse canteiro aqui todinho, ó. Até aqui, gente, de pé de morango. Olha. Como tá chovendo, né, aí eles vão pegar. Ali, gente, os pés de coentro já estão muito grandes, já não presta mais pra comer, né? Tá cheio, assim, de semente. Pra tirar semente, pra plantar de novo, gente, ó. Ó, meninas, isso aqui é quiabo. Pé de quiabo, né? É muito gostoso também. Já tá nascendo, meninas, ó. Os quiabinhos aqui, ó. É uma delícia, gente. Refogado, né? É muito gostoso, gente. Repolho. Repolho, não. Desculpa aí, meninas. É couve, né? É couve, né? Os pés aqui grandão. Esses aqui não é não, tá, gente? Esses aqui é pé de fumo. Aqui é pé de couve. Então, gente, aqui tem de tudo plantado. Ó, meninas, o tamanho de cebolinha verde que tem plantado aqui, gente, ó. E olha esse aqui, gente, o tamanho dessa cebola. Olha outra aqui, ó. Dois pés, elas são enormes, gente, ó. É diferente dessas aqui, né? Só que ela é mais ruim do que essa. O gosto dela não é muito gostoso, não, gente. E aqui, meninas, olha o pé de uva. O tamanho já que tá aqui, ó. É o meu marido fez esse negócio aqui pra ele ficar assim em cima, né? Olha. Bom, meninas, até daqui a pouquinho, porque começou a chover. Depois eu volto, tá, gente? Tchau, meninas e meninos. Depois eu volto. Meninas, olha eu de novo, gente. Bom, meninas, vai chover de novo. E uma coisa, meninas, o João nem veio hoje pra o sítio. Ele ficou com a minha sogra, porque ele tava meio com febre, gente. Aí eu não trouxe ele, não. Ele ficou lá. Vou mostrar aqui uma coisa a vocês, meninas. Meninas, como é que tá, ué? Cheio d'água aqui, ó. Lá do outro lado até lá embaixo. Tá tudo cheio d'água, gente. Eu vou mostrar aqui esse outro aqui, ó. Ali, olha. Como é que tá, meninas? E aqui, gente, olha. Minha sobrinha. Ali, a Yasmin, a minha sobrinha, o Brian, meu sobrinho. Essa é minha sobrinha. Essa outra. E elas vieram de Manceio. Com a minha irmã. Depois eu vou mostrar a minha irmã, gente. A vocês, que ela se parece muito comigo. Olha ali, gente, olha. Cheio d'água ali, ó. Mas o que foi que a chuva fez aqui, ó. Nas estradas. Muitos buracos, gente, ó. Dá até pra brincar, né? Meninas, os meninos aí, ó. Essa daqui, ó. É minha sobrinha. E aquela lá, ó. Foi que chegaram de Maceió hoje. O dinheiro passar o final de semana aqui com a gente. Eu vou lá no terreno a mostrar a vocês como é que tá. O hormilho já tá tudo grande, gente. E aí, meninas? A minha mana parece comigo, gente. Essa daqui mora em Maceió. Minha irmã. Querida. Tava muito tempo que a gente não servia, meninas. Então, daqui a pouco eu volto de novo, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.